Na aula de hoje temos Sociedade Mineradora. Esse assunto se refere à exploração de ouro realizada pelos portugueses ainda no período do Brasil-Colônia, descoberta de ouro aqui na região das minas do Brasil e as consequências dessa exploração desse ouro aqui na região das minas do Brasil. Temos a imagem mineração, uma imagem ilustrativa de 1954 sobre esse período da exploração do ouro aqui no Brasil. Enfim, muito ouro. Era um velho sonho português desde o início da chegada deles aqui no Brasil encontrar ouro. Então, ao final do domínio espanhol, final da União Ibérica, Portugal estava mergulhado em grave crise econômica e aí encontrar ouro, essa riqueza, já que no mundo europeu o padrão era o padrão bimetálico, ouro e prata. Então, encontrar ouro aqui, a principal colônia portuguesa na América era tudo o que os portugueses sonhavam. A data e o local dos primeiros achados não são conhecidos exatamente. Sabes que descobriram inicialmente o chamado ouro de aluvião nos vale dos rios da Morte e Doce, na região das Minas Gerais. O que é o ouro de aluvião? Aquele encontrado nos depositados ali na areia e argila, cascados na margem dos rios e dos córregos. E é feito com bateias, a extração do ouro do aluvião é feita com bateias, que é ligado em páginas, geração mais rústica, manual. Então, a ocupação do sertão. Uma das consequências de encontrar ouro na região das minas é a ocupação do sertão. Além da população colonial, calcula-se que uma quantidade considerável de portugueses tenham emigrado do reino para a colônia em busca de ouro. A corrida pelo ouro fez vir, além da população nativa brasileira que viviam na costa brasileira, adentrar o sertão, milhares de portugueses vêm de Portugal também para essa região do interior do Brasil, chamada de sertão, para ir atrás desse ouro, essa chamada Corrida do Ouro, a Febre do Ouro. A Corrida do Ouro impulsionou o surgimento em poucos anos de vilas e cidades. Vila Rica, atual Ouro Preto, Ribeirão, Educarmo, atual Mariana, São João del Rei e Sabará são as principais cidades que surgiram nessa época. A população de Minas Gerais continuou crescendo, chamado Século do Ouro, início do século XVII, século XVIII. Então, um aumento de cerca de 15% da população. Então, temos aqui no mapa Mineração no século XVIII, então temos o mapa do Brasil na cor amarela e na cor laranja, uma cor mais escura, são as áreas de exploração de minério. Então, você vai ver as cidades Cuiabá, Vila Bela, Sabará, São João del Rei, Ribeirão do Carmo, então as cidades ali onde se explorou bastante ouro. E também houve um desenvolvimento urbano em função da exploração desse ouro. E, claro, confrontos, claro que ia ter crises, disputa por essas, quem tinha direito a explorar esse ouro. Então, a tensão cresceu quando os portugueses passaram a controlar o abastecimento de mercados para a região. Tinha uma disputa por quem deveria fornecer recursos para essa região. Então, a chamada Guerra dos Emboabas. Muitos paulistas chamavam os portugueses de emboaba. A palavra de origem do pique significa fontes, que, segundo algumas fontes, significa aves e pernas emplumadas. Ou seja, uma ave que tinha umas plumas nas canelas ali. Então, era uma coisa pejorativa, que desagradava muito os portugueses em Guerra dos Emboabas, esse apelido pejorativo. Então, nós vamos ter essa crise, essa guerra. Um dos principais líderes dos emboaba foi Manuel Nunes Viana, pecuarista comerciante que liderava tropas contra os paulistas. Então, você tem aí o cenário dessa disputa entre paulistas e portugueses. Entre as consequências das Guerras das Emboabas, temos as seguintes. Controle da metrópole. A metrópole, ou seja, Portugal vai procurar evitar novos conflitos e o governo português vai intervir na região e passou a exercer firme controle administrativo fiscal das minas. Fiscalizar totalmente ali a região das minas. Controle português sobre essa exploração do ouro e venda de produtos que mantém a subsistência dos mineradores. Elevação de São Paulo a categoria de cidade, né? Uma outra determinação é o rei, o rei Dom João V. Criação da Capitania de São Paulo e Minas Gerais, desmembrando ali do Rio de Janeiro, a nova capitania surge, né? Descoberta de ouro em Mato Grosso e Goiás. Fim do Guerra dos Emboabas, os paulistas passaram a procurar novas jazidas de ouro e vão encontrar, então, esse ouro descendo mais para o centro do país, então, mais adentrando no sertão, na região do atual estado do Goiás. Controle, administração das minas pelo governo português. A Cura Portuguesa, então, vai exercer esse controle através das datas, que eram os lotes distribuídos aos mineradores. Então, você tinha todo esse controle dessa área de exploração de ouro na mão dos portugueses que cediam lotes chamados de datas aos mineradores. Os portugueses também criaram a Intendência das Minas, o principal órgão dessa estrutura de administração portuguesa era a Intendência de Minas Gerais, né? Responsável por tarefas como, né? Tinha o controle da distribuição das datas, ou seja, dos lotes, de ceder a quem seria o explorador desses lotes, fiscalização das atividades mineradoras, ou seja, o controle da atividade mineradora, julgamento de questões e referência das atividades, né? Qualquer disputa entre áreas a ser explorada era a atribuição, controle da Intendência das Minas, cobrança de impostos pela exploração das jazidas, né? Nós vamos saber que um quinto, né? Ou seja, essa fatia da exploração do ouro era designada como imposto para a coroa. Então, para evitar fraude, para evitar contrabando de ouro, a coroa vai criar a casa de fundição, né? Casa de fundição é criada para fundir o ouro, derreter o ouro e transformá-lo em barras de ouro para evitar o contrabando, barras de ouro que teriam-lhe o selo da coroa portuguesa, ou seja, o ouro pertencente à Vossa Majestade. Revolta de Vila Rica foi uma outra revolta. O anúncio da criação das casas de fundição causou insatisfação, claro, o ouro teria todo o controle agora da coroa portuguesa e isso vai criar uma insatisfação à revolta na cidade de Vila Rica. Cerca de dois mil revoltosos foi mandado por tropeiro português Felipe dos Santos. Claro que vão ser reprimidos, vão ser totalmente controlados aí, porque era total controle de interesse da coroa portuguesa ter o controle sobre essa produção do ouro. Em tendência dos diamantes, a partir do início do século XVIII também foram encontrados jazidas e diamantes na raial do Tijuco, na cidade de Amantina e claro que o Portugal também tinha total interesse em manter o controle, a fiscalização e a exploração sobre essa exploração do diamante, sobre a garimpagem e a extração do diamante. Então, o sistema durou até 1771 quando a coroa portuguesa assumiu diretamente a extração de diamante criou em tendência dos diamantes. Mais um importante mineral explorado aqui no Brasil. A outra consequência dessa mineração temos a questão do surgimento de fazenda, núcleos urbanos, fazenda para criação de gado, produção de gado de coche para ser vendida carne na região das minas e nas vilas e cidades que iam surgindo, surgimento de grupos núcleos urbanos, Vila Rica, Congonhas do Campo, Ribeirão do Carmo, Sabará, São João del Rey. Então, há uma urbanização nessa região das minas. No Nordeste, a produção açucareira também passou a dar lugar à produção de agropecuária, de produção de gado. Então, pode surgir pequenos comerciantes, quituteiras, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, padres, militares, funcionários da coroa, advogados, todo um surgimento de uma sociedade ali com seus, com as suas personagens ali, com as suas, é importante desse cenário de exploração das minas gerais, sociedade lideradora, que tem uma cena de um filme, filme Chica da Silva, inspirada na vida de Francisca da Silva, filme muito conhecido no cinema nacional. Então, temos a crise da mineração, então, temos o declínio da produção ourífera, claro que muita gente explorando o ouro, retirando o ouro, uma hora, esse ouro ia diminuir, esse ouro ia ficar escasso, e aí vai ter toda uma consequência dessa declínio da produção ourífera, né? Havia uma cota mínima anual, que era necessário ser enviada para a coroa portuguesa, e com a falta do atendimento, né? De não atender a essa exigência dessa cota anual, em arrobas, né? cerca de 15 quilos de ouro, a coroa portuguesa vai fazer uma cobrança forçada desse ouro, a chamada derrama, né? O governo português decretou a derrama, isto é, cobrança de todos os impostos atrasados, e quem não tinha ouro tinha que entregar suas posses, seus bens, o que tivesse para pagar esses impostos atrasados. Então, consequências da exploração do ouro, nós temos ainda expansão territorial, ou seja, a imigração, migração para o interior do Brasil, território brasileiro, para o que se chamavam de sertão do Brasil, então, um aumento da população no interior do Brasil, e assim você também tem a expansão do nosso mapa, do nosso território, a mudança da capital, né? Salvador deixa de ser capital, Rio de Janeiro passa a ser a nova capital, mais próxima da região das Minas Gerais, da região de exploração do ouro no Brasil, fica mais próximo ali da onde o ouro estava sendo explorado, então, você tem uma série de revoltas coloniais em função desse controle de Portugal sobre essa região das minas, temos aqui, então, uma série de igrejas, né? Construída nesse período em função dessa exploração, dessa riqueza do ouro, e com quem ficou o ouro, né? Vou falar disso na próxima aula para não ficar uma aula muito extensa. Bom proveito!